Não consigo olhar teus olhos sem te ver Tantas emoções e agora você é alguém Me desculpe o que se pagou É que a gente acredita no melhor Que ninguém sabe se ver no mundo Não só o teu resistir É não desistir E receber de cima o melhor Quero você Sorrindo pra mim e pra todos nós Amado mais e mais Quero viver de melhor Eu não desistir a causa Para te mostrar Lágrimas Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver